Violência fora de controle no Rio de Janeiro. Menina de 3 anos é assassinada em tentativa de assalto. Pai e mãe são feridos por ladrões. Um garoto de 13 anos morre paliado durante tiroteio entre bandidos e a polícia. Em outra região da cidade, cenas de faroeste e o desespero da população. Em Brasília, uma ponte desabas sobre carros e um restaurante. A quadrilha ataca comboio de carros fortes no interior do Paraná. Confronto deixa três mortos. Ator Dado Dolabella é preso por não pagar pensão alimentícia. A justiça prende os bandidos que estão em Brasília e logo soltam. Eu que sou um pai de família querendo correr atrás do meu para tentar sustentar meus filhos. Você tem condições de pagar essa pensão? A polícia investiga a responsabilidade pela morte de um estudante eletrocutado em bloco de carnaval em São Paulo. Prefeitura diz que não autorizou a instalação de câmera em poste. Ela foi instalada indevidamente e em condições técnicas inadequadas. O Supremo Tribunal Federal manda prender o deputado federal João Rodrigues que tem condenação em segunda instância. Queda em Wall Street contamina o mercado financeiro na Ásia e na Europa. Preso há cinco meses, o ex-ministro Getel Guira Lima diz que foi abandonado por amigos de longa data. Relaçaram a Eletronos. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Xerazade. Boa noite. Boa noite. A violência não dá trégua no Rio de Janeiro. Em menos de 15 horas, uma menina de apenas 3 anos e também um adolescente de 13 foram mortos. O garoto foi baleado durante uma operação da polícia militar no complexo da Maré. O confronto com traficantes interditou as linhas amarela e vermelha, além da Avenida Brasil, três das vias mais movimentadas da cidade. E a repórter Cláudia Ramos está em frente ao hospital para onde o menino foi socorrido. A gente fala ao vivo agora com a Cláudia. Boa noite, Cláudia. Como é que o Jeremias foi atingido? Agora sim, o Ministério Público pediu esclarecimentos à empresa Dream Factory e também à Prefeitura de São Paulo sobre as condições do poste onde um estudante levou um choque e acabou morrendo. Este acidente aconteceu durante a passagem de um bloco de carnaval. A Companhia de Engenharia de Tráfego e o Departamento de Iluminação Pública de São Paulo registraram um boletim de ocorrência de furto de energia elétrica. Em nota, a Dream Factory disse que está à disposição das autoridades e que aguarda os laudos técnicos para esclarecer o que de fato causou a morte do estudante. Até o momento, a empresa GWA System não se manifestou sobre esse caso. Parte de um viaduto no Eixão Sul, que é uma das mais importantes vias de Brasília, desabou hoje. Ninguém ficou ferido, mas há risco de novos desabamentos. O atordado Dolabella está preso em São Paulo porque não pagou pensão alimentícia a um dos seus filhos. A repórter Kalina Sabino tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Kalina. Qual é o valor que deveria ter sido pago pelo atordado Dolabella a título de pensão alimentícia, hein? Bem, a seguir, presidente da Câmara confirma a data para votar a reforma da Previdência. Preso em Brasília, o ex-ministro Getel Vieira Lima diz que foi abandonado pelos amigos. A gente volta já já. A justiça decretou a prisão temporária do frentista suspeito de matar dois jovens depois de uma briga em um poço de gasolina em São Paulo. Ele está foragido e poderá responder por homicídio doloso. A polícia procura o ladrão que roubou um apartamento de alto padrão na zona norte de São Paulo. Angra dos Reis, um dos cenários mais deslumbrantes do litoral do estado do Rio de Janeiro, virou território de disputa entre traficantes de drogas. O número de confrontos registrados somente neste começo de ano já supera todos os do ano passado. O Ministério da Justiça informou que ainda não recebeu o pedido de reforço da Força Nacional de Segurança Pública. Um confronto depois de uma tentativa de assalto a um comboio de carros fortes deixou três mortos em Palmeira, no interior do Paraná. Também houve um ataque a carro forte na Serra Gaúcha. Os criminosos trocaram tiros com seguranças e fizeram uma mulher refém. Três bandidos foram presos. Três fiscais do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, foram presos numa operação contra fraude em postos de combustíveis em Goiás. O superintendente do Inmetro em Goiás foi afastado do cargo por suspeita de atrapalhar as investigações. Teve alta hoje no Rio o empresário que foi vítima de uma emboscada depois de marcar um encontro por um aplicativo de celular. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, assume agora à noite a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter Daniel Adjuto, que acompanha a cerimônia de posse. Daniel, boa noite. O ministro fica até quando à frente do Tribunal Superior Eleitoral? Obrigada, Adjuto. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por três votos a dois pela prisão imediata do deputado federal João Rodrigues do PSD de Santa Catarina. Essa decisão, ela confirma a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão de condenados em segunda instância. Segundo a assessoria do deputado, ele está em viagem ao exterior e vai retornar ao Brasil. O advogado de João Rodrigues considerou a decisão do Supremo infeliz, ilegal e inconstitucional. O passaporte do ex-presidente Lula foi entregue hoje à defesa dele. A devolução havia sido decidida pela justiça, que também determinou que o nome do ex-presidente seja removido do sistema de procurados da Polícia Federal. Em Porto Alegre, o Tribunal Federal da Quarta Região publicou hoje a decisão do julgamento que condenou Lula em segunda instância. A defesa de Lula tem até o dia 20 de fevereiro para entrar com os recursos que são chamados de embargos de declaração. Lula foi condenado em decisão unânime por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex. A Justiça Federal de Brasília ouviu hoje o ex-ministro Gedel Vieira Lima no processo em que ele é acusado de tentar atrapalhar a delação do doleiro Lúcio Funaro. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, falou como testemunha de defesa de Gedel Vieira. Veja em instantes, terremoto provoca mortes e desabamentos na ilha de Taiwan. O presidente das Filipinas manda destruir dezenas de carros de luxo apreendidos pela alfândega do país. Você vai ver já, já. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a reforma da Previdência será votada no dia 20 de fevereiro, mesmo sem a garantia de votos para aprovação. No primeiro dia útil do Congresso, menos da metade dos deputados apareceu para trabalhar. Um terremoto atingiu a costa leste da ilha de Taiwan, na Ásia. Duas pessoas morreram e 200 ficaram feridas. Cinco prédios desabaram. E o Santa Cruz vai receber o 13 no Estádio Arruda pela Copa do Nordeste. A maior competição regional do país é transmitida com exclusividade pelo SBT para os estados do Nordeste. Arbendes, do Supremo Tribunal Federal, homologou o acordo entre poupadores e bancos sobre as perdas com planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990. Pelo acordo, os poupadores que entraram com ações e têm direito a até 5 mil reais irão receber em uma só parcela. Acima deste valor, o pagamento será parcelado. O ministro deu prazo de dois anos para os interessados aderirem ao acordo. Um dia depois da queda histórica na Bolsa de Nova Iorque, o índice Dow Jones fechou em alta. Mas hoje os efeitos foram sentidos no mercado mundo afora. E o La Rocha? Nesta quarta-feira, a chuva ainda ganha força na maior parte do centro-norte do país. Entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, uma área de baixa pressão garante a entrada de umidade da Amazônia. Isso significa mais chuva. Assim como na maior parte do país. Apenas nas áreas claras do mapa, o dia será de tempo aberto. Durante a tarde, a temperatura volta a subir aos poucos e atinge os 34 graus em Campo Grande. Já em Brasília, o excesso de nebulosidade não deixa a máxima passar dos 23. Em Teresina, o risco para temporais aumenta e os termômetros ficam na casa dos 26 graus. Possibilidade de chuva também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas as temperaturas ficam altas nas duas capitais, com máxima de 30 graus. Uma operação de combate ao tráfico de drogas prendeu hoje em Brasília um motorista de um deputado federal e uma estudante de direito. Eles fazem parte de uma quadrilha que fazia delivery de maconha e cocaína. O despreparo dos médicos, neste caso, e a demora no diagnóstico da febre amarela quase custaram a vida de um jovem de 18 anos no interior de São Paulo. O rapaz ficou sete dias na UTI e relembra a batalha contra a doença. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.